Oi gente, mais um vídeo no canal, dessa vez vai ser vídeo de atualização e eu vou aproveitar gente e depois que eu mostro aqui o novo local, eu vou fazer uma mini rotina, uma rotina de viagem, então fica aí para vocês verem a rotina que vai ficar bem legal. Então gente, eu sumi um pouquinho porque eu viajei, eu também desanimei bastante depois que bloqueou duas vezes o meu canal, inclusive gente eu vou mostrar a atualização para vocês, porém eu não posso ensinar a baixar, porque todos os vídeos ensinando a baixar, o YouTube está bloqueando no meu canal, então infelizmente eu só vou poder fazer rotina e mostrar a atualização, então vamos lá. Gente, eu estou gripada, então minha voz está bem rouca, bem estranha e vamos lá. Gente, eu estava morrendo de saudade de vocês, eu viajei, por isso eu fiquei sem postar, então o novo local a gente fica aqui e vamos entrar. Eu acho que é uma estação de trem, porque a gente está no primeiro andar e depois vai descer no... e depois a gente vai descer para o outro andar, que no caso é o zero. Então vamos lá, aqui tem um elevador, tem um caixa para tirar dinheiro, não para tirar... tem aqui para pegar passagem e aqui tem essa área, a gente dá para sentar, vamos indo. Aqui é para tirar foto, deixa eu ver... é para tirar foto e dá para... Olha isso que legal, bem bonitinho esse milkshake. Olha o lanche, gente, empacotado, caneca, bem legal. Tem um também aqui os campo cakes, deixa eu ver esses... tem aqui em três formatos. Aqui para o final... Olha, gente, um bebê com vitilígio, que legal, é um bebê novo. Gente, que fofo, olha, bebezinho novo. Ah, o pai está com uma chupeta no braço, bem legal. Eu amei esse bebêzinho. Aqui tem algumas flores, tem também três canecas e dá até para embalar aqui. Deixa eu colocar para a gente ver. Aqui é a flor, deixa eu ver como tudo fica nesse formato. Eu achei interessante essa embalagem, mas não entendi muito bem. Então, aqui no final, gente, gente, olha que linda essa caminha. E eu quase joguei no lixo. O gatinho é bonitinho, mas a cama é maravilhosa. Nossa, está chegando o Natal, olha isso, do Papai Noel. Aqui tem uma sação. Olha, gente, a marmita, que bonitinha. Caiu. E aqui tem cartão, dois cartões. Esse azul é bonitinho, mas não é um cartão. Esse é outro, não. Já comecei bagunçando tudo aqui. E agora vamos no outro andar. Gente, eu acho que é uma estação de trem. Eu não tenho certeza. Eu coloquei a marmita ali. Gente, eu amei a caminha. Eu vou levar para a minha casa. Chegamos aqui, gente, no outro andar, que no caso é o subsolo, né? O zero. E aqui tem para carregar as malas. Sim, gente, realmente não é um aeroporto. É uma estação de trem, né? Aqui está o trem. Será que anda? Acho que não. Bem que poderia, hein? Ser bem legal. Eu não sei se eu descobri se ele anda numa vez a vocês. Gente, tem uma mala das antigas. E tem outra mala aqui nova. Bem bonitinha. Tem aqui o saquinho. O saquinho de dormir. Umas poltronas. Aqui dá até para estudar. Gente, eu não estou entendendo isso. Se é um trem, por que teria isso para dormir? Quem vai dormir em um trem? Mas, enfim, né? Vou botar as crianças. Dá para fechar aqui. E tem outra mochila nova. Gente, eles ficaram com pena. Ele colocou duas novas e essa velha que ninguém quer. Enfim. Então, gente, eu vou fazer uma rotina. Bem pequena. Vai ser uma rotina de viagem para aproveitar a atualização. Então, vamos lá. Então, vamos para a rotina. Gente, eu aproveitei e peguei o bebê lá da atualização. Porque eu achei ele muito fofinho. Na verdade, aqui vai ser uma menina. Então, vamos lá. Oi, gente. Eu vou viajar para a minha casa de férias. E vou levar minha irmã. Sim, gente. Essa bebê é minha irmã. Não é minha filha. Então, eu vou tomar banho. Vou me arrumar. E aí, a gente vai pegar um trem. A casa é bem pertinho daqui. E a gente vai viajar para a casa de férias. Então, vamos tomar banho. Eu vou tomar um banho bem rapidinho. Nem vou tomar café. Vou deixar para tomar café na estação. Então, vamos tomar banho. Então, vamos tomar banho. Um banho bem rapidinho. Depois, eu vou pegar algumas coisas. Colocar na minha mala. Lá tem... A gente é uma casa... Eu estou indo, gente, para uma casa de piscina. Então, lá tem piscina, né? Obviamente. Porque é uma casa de piscina. E... Então, eu vou pegar o meu biquíni. E também vou pegar algumas roupas. Alguns produtinhos. Lá já tem algumas coisas também. Eu vou vestir uma roupinha. Gente, essa roupa veio na atualização. Então, eu vou aproveitar, né? Já que a rotina é sobre a atualização. E vou pôr ela. É só ir lá nas roupinhas que vocês acham. Olha essa, gente. Minha nova roupinha. Eu acho que eu vou tirar até aqui. Porque eu acho que... Eu acho que fica melhor sem a tiara. Não! A tiara caiu dentro da maquiagem. E aí, não vai ter como pegar de volta. Vou pegar minha mala. Gente, essa mala é muito chique. Olha isso. Tem até... É... Um adesivo. Vou colocar minha escova. Vou também levar a bolsinha da minha irmã. Com as coisas dela. Eu não vou levar maquiagem. Porque vai encher. Agora, eu vou pegar a minha toalha. Vou pegar o meu biquíni. Que eu acho que tá na máquina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, gente. Coloquei o biquíni pra bater. Mas não tem problema. Lá já tem algumas máscaras de skincare. Eu vou levar meu pepino. Eu nem sei se entrou. Entrou. E eu acho que sou. Ah, vou levar também uma roupinha. Pra fazer exercício. Então, gente. Vamos pra estação. Eu vou pegar minha irmã. Óbvio. Deixa eu ver se dá pra colocar minha bolsa aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra colocar a bolsa aqui. Dá. Gente, olha a caminha. Eu também peguei lá do... Eu peguei a caminha também. Eu peguei a caminha também. Porque eu achei maravilhoso. Deixa aí. E vamos... Então, eu peguei aqui o cachorrinho. Acho que eu vou levar. E vamos, gente. Pra estação. Pegar o trem. E a gente vai pra minha casa na praia. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar uma chupeta pra neném. Cheguei aqui. E vou tomar café. E vamos descer. Vai ser bem rapidinho. Gente, eu só vou pegar um shake e um lanche. E vou pegar também a passagem. Pra gente descer. Hum... Eu vou comer aqui mesmo. Porque eu tô com as duas mãos ocupadas. Pronto, gente. Terminei. O meu lanche. Cadê o lixo? É isso aqui? Não. Eu nem sei se aqui tem lixo. Vou comprar uma rosa pra colocar na sala. E vou descer. Pra pegar... Pronto, a gente comprou uma rosa. Empacotei. Olha isso. Minha bolsa nem quer fechar a minha mala. Minha mala nem quis fechar. E agora, vamos descer pra gente ir embora. Eu vou tirar uma foto com minha irmã pra ficar de recordação. Olha isso, gente. Que lindo. Amei. Vou colocar ela na sala. Vou colocar ela na sala. Então, vamos. E vamos descer. Deixa eu colocar a mala aqui. Senão, eu vou ter que voltar pra buscar. Cheguei aqui. Gente, eu consegui essa touquinha pra Melissa. Olha isso. Como ela ficou fofa. E vamos lá. Vou colocar a mala aqui. E a foto também. E vamos. Gente, olha isso que legal. Vamos. E agora eu vou viajar. Um pouquinho. Em torno de meia hora a gente vai estar lá. Olha onde foi parar. Gente, se eu cansar, eu coloco a Melissa na cama. Então, vamos lá. Já tá quase de noite aqui. A gente vai chegar lá de noite. Gente, escureceu. Eu vou colocar a Melissa na cama porque eu tô com o braço doendo. Mas já tá pertinho. Já passou uma meia hora. Daqui uns 5, 10 minutos a gente chega. Gente, eu tava dormindo e acordei. A gente chegou. Deixa eu pegar a Melissa. E agora estamos indo. Vou caminhar uns 5 minutos. Estamos chegando em casa. Vamos lá. Gente, aqui está claro ainda. Então, eu cheguei. Olha a casa. Eu não fiz uma decoração, gente. É bem elaborada porque as coisas estão lá na mansão. Então, vamos entrar. Gente, eu peguei a capinha pra colocar lá no neném também. Até a cozinha e a sala. Aqui ficou o banheiro. Vou colocar até a Melissa pra tomar banho porque ela tá bem sujinha. Eu preciso, gente, de uma chupeta. Talvez eu faça outra rotina com a Melissa e aí eu pego uma chupeta. Porque nessa eu não vou pegar e não dá mais tempo. Eu quero colocar essa foto. Nossa, ficou bem bonitinha. Em um quadro. Talvez, gente, eu faça a parte 2 dessa rotina. E aí eu arrumo a casa e faço algumas coisas. Então, vou colocar aqui minhas rosas. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Tem que ter cuidado pra não colocar no lixo, né? Tanto trabalho. Aqui. Nossa, não fica em pé também, né? Não tem nenhum... Vou comprar um vaso pra colocar um... Vou comprar alguma coisa pra colocar minha rosa dentro. Então, gente. Provavelmente eu vou fazer a parte 2. Aí eu vou dar um arrumado na casa. Vou pegar algumas coisas. E também vou fazer uma rotina só da Melissa e da Carol. Então, prontinho. A Melissa já tomou banho. Vou pegar a chupeta pra ela porque a vestida tá sem. Vou colocar ela aqui na cama. E vou colocar o cachorrinho dela. Aqui tá... Ali tá... Ali é a mochilinha. E na próxima eu tomo banho na piscina. Eu vou fazer outra parte. Vai ser a parte 2 com a Melissa. Então é isso, gente. Foi mais pra mostrar a atualização pra vocês. Então até a parte 2. Um beijo. Tchauzinho. Amo vocês. Beijo.